O Sambique somos nós! O futuro somos nós! O Sambique somos nós! O Sambique, povo rico, sempre em progresso Temos um compromisso, o futuro somos nós! Todos nós com atitude somos a esperança do amanhã juntando forças e energias Lançamos um desafio, um desafio ao futuro Lançamos um desafio, um desafio ao futuro Este é o nosso desafio ao futuro Tornando o futuro presente, cada ideia na nossa mente É importante para a união do país Tornando o futuro presente, cada ideia na nossa mente É importante para a união do país O futuro somos nós! O futuro somos nós! O futuro somos nós! O Sambique somos nós! Dando valor àquilo que é nosso Moçambique tem identidade, cultura e diversidade Com um pequeno gesto e dedicação Deixamos um legado à próxima geração Próxima geração O Sambique somos nós! O Sambique somos nós! O Sambique somos nós! O Sambique somos nós! O futuro é agora Moçambique, o futuro é agora Moçambique, o futuro é agora